E aí, manos, aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais uma partidinha de Lobo Solitário aqui no Rainbow Six. No vídeo de hoje, a gente vai jogar de uma maneira diferente. Eu decidi que eu vou com o martelão, quando eu estiver atacando, eu vou fazer ataque, até... atá... atática ou a técnica? Não sei. Eu vou fazer o... ah, mas acho que nesse time aqui não vai... acho que vai. Enfim, a gente vai fazer ataque... oh, meu Deus do céu, a tática do quebrador de parede, viado. Como que é essa, né? Eu não pensei no nome direito, mas enfim. A pegada aqui é a seguinte, a gente vai marretar tudo, a gente vai tentar expor ao máximo os caras por fora. A gente vai tentar pescar o máximo de adversários possíveis fazendo isso, tá? Pra isso eu tô usando o martelão, você pode também usar ash e tal, mas como tem que às vezes plantar o explosivo é mais difícil. Se você jogar com um amiguinho seu, né, fica ainda melhor, porque aí você pode, você e seu amiguinho, quebrar tudo muito facilmente. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Então a gente vai começar quebrando tudo aqui. Deixa eu quebrar isso aqui pra garantir que estarei seguro. Eita, eita. Tá, eu tava vendo o tiro vindo dali, mas não sabia de onde, aí eu imaginei. Então essa é a pegada, cuzão. Vamos tentar quebrar a porra toda aqui. Só quebrei a primeira câmera, vamos subindo, bateu, beleza. Aqui é outro ponto, aqui é outro ponto legal pra quebrar tudo. Tem cara na minha esquerda aqui, ó. Boa garoto, deu certinho, ó. Ó, se liga, caiu geral. Ah, really? Que é o geral? Porra, os três que ficaram eu matei, é isso? Pois é, ó. Fiz um ace aí, só que um ace só com três caras. Vamos ver se tem mais gente aí. Mas vocês viram que a técnica de esburacar tudo funciona. Vamos mudar de técnica aqui também agora. Vamos inventar alguma louca. Vamos inventar... Ih, o bandit, a gente podia fazer uma técnica da correria com ele. Mano, smoke, velho. Caraca, técnica do smoke louco. Beleza, a gente tem o telesão para ter avançado aqui. A gente tem laser, ele pode jogar de 12, mas eu não quero. Vou jogar de C4. C4 SMG, bora. Se eu der sorte aqui, talvez role até aquela marotada. Vocês estão ligados qual que é aquela marotada, né? Quebrar a portinha da garagem, chegar ali e tentar pescar todos, né? Tem que ser só bocão, cuzão. Porque eu vou com a arma secundária. Acho que talvez dê certo. Vamos tentar. Então tá, vai ser engraçado. No mínimo engraçado. Só vamos, filho. Uh, será que dá? Eu vou arriscar, velho. Bom, primeiro de tudo a gente tem que limpar os drones, né? Então, entrou mais um lá. Já deu quatro. Beleza, tá quase isso. O quatro tá equilibrado. Eu vou tentar meter essa... Nossa, eu tô com medo. Eu nunca fiz isso sozinho, mano. Eu sempre faço com alguém pra poder fazer as causas e tal. Vamos lá. Então, primeiro de tudo, a gente vai ter que fortificar tudo. Ô, louco, um drone já achou aqui? Que isso? Ah, coletinho, coletinho, coletinho. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. A gente pegou o mesmo lugar merda, né? Esse lugar aqui é muito ruim de defender mesmo. Se não fortificar tudo, dá a mesma merda que eu fiz com o time dos caras ali. Pera aí, tem que ir com cuidado. Beleza, é agora. Vamos. Não vai dar. Não vai dar não. Eu ia dar aquela ruxadona master. Ainda bem que eu não fui. Porra, mas... Caralho, hein, mano. Vacilei, não soube fazer não. Tava emocionadíssimo aqui também. Ainda bem que não fiz também. Eles nasceram por aqui, ó. Então, dá pra pegar aqui aquele cover. Ou não, os caras tão demorando duas horas pra entrar. Será que eles tão pela clarabóia? A clarabóia é chata, hein, de segurar. Beleza, não tão por baixo mesmo. Tão por aquele canto ali. Ah, me pegou, mano. Caralho, tava demorando. Eu vi um pezinho ali se mexendo. Eu assustei, velho. Aí eu não percebi só na minha visão periférica que tinha uma mina aí escondidinha. Ih, foi muito bem. Vai tomar no cu, velho. Caraca, velho. Eu fiquei muito distraído com o pezinho. Vocês viram o pezinho? O pezinho tava na minha mira, mano. Eu devia ter jogado recuado, né, mano? Tá? Quando entrou no... Quando apertou, eu devia ter recuado. Tem hora que tá tão fácil. Na moral, já ia fazer algumas partidas que eu não morria. E eu falei, ah, mano, vamos jogar meio na loucura, né? Tô subindo, eu acho. Vamos dar uma olhadinha na câmera aqui pra ver se a gente consegue dar... Opa! Olha, 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 olha. Hum... Hum... Passou. Passou, eu não consegui marcar. E é o termite que eu tinha visto o pé lá que me distraiu. Evidentemente o problema aí é a ash dos caras, né? A ash dos caras é meio absurda. Boa, cuzão. Ah, foi muito quase. Esse MV AC aí é bom. Agora sim. Agora tem um cara aí que tá jogando bem, cuzão. Pô, foi bem pra caralho, ó. Boa, garota. Aí sim, aí gostei de ver. Agora deu nível aqui pra partida e tá 5x5 de novo, é impressão minha. Eu não sei. Mas a gente vai repetir a técnica do martelão, cuzão. Só vamos. 4x5, assim que eu gosto, velho. Agora vai ficar bom, senhores. Agora vai ficar bom. Estamos jogando na desvantagem. O jogo tá empatado. Quem fizer dois rounds primeiro ganha. Vamos torcer pra manter assim, pra deixar o jogo mais divertido. Entrou alguém? Não entrou. Beleza. Tudo que a gente queria, cuzão. Tudo que a gente queria, cuzão. Então, beleza. Spawnar, localizar o spot, quebrar as paredes ao redor e tentar pescar o máximo de cara que a gente conseguir por fora. Essa é a meta. Vamos ver se funciona essa técnica maluca aqui da marretada. E sim, deixa aí o seu like, né, mano? Essa porra. Olha aí o Patinho que tá me dando horrores. Eu já clico no joinha aqui e você também me ajuda horrores. Mesmo spot? Mesmo spot. Não, é praticamente. Praticamente não, é o mesmo spot, né? Esconder o drone aqui. Acho que vou por dentro de novo. Tentar fazer o mesmo caminho, mano. Quebrar a primeira parede ali, quebrar bem pelo cantinho pra ver se eu pego algum idiota ali. Tá esperando? Acho que nós estamos na frente da cozinha. Cozinha também é legal pra avançar. Ai, que medo. Fazer o seguinte aqui, ó. Oi. Revolta o munição. Reforma munição! A CIDADE NO BRASIL Ah, caí, tava sem munição velho, avancei muito, avancei muito. Ai, caraca, pior que o amigo aí não vai, mano, ele tá de Blackbird full life, ele vai levar, bom, apesar que é Hulk, né, Hulk é fácil, não, mas não perde visão, né, amigo? Putz, o cara decidiu recuar muito, ele tinha que ter mantido ali, velho, mas tudo bem, vamos ver, vamos ver aí o amiguinho Blackbird, hein, putz, ele vai dronar, olha a paciência do maluco, cuzão, eu fui muito vacilão, velho, já tô deitado ali recarregado, é que o cara mandou um pin no armarinho de madeira, eu tinha certeza que o cara tava aqui, eu pulei até olhando pro lado pra ter certeza, mas pegou, e vai se mexer, né, idiota? Ai, vai se mexer... Em cima de você aí, querido, tem uma câmera, olha pra cima. Atividade inimiga, forte é proteção, acompanha daquilo que a ameaça for neutralizada. Pariu, tá que pariu, momento de tensão aqui, querido, matei demais pra esse cara morrer agora. Nossa, ele tira a mira, velho. Vai acabar munição, não, 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 não. Boa, garoto, nossa, que agonia ver o cara fazendo essas coisas, gente, se você tá de blackbird, não tira a mira, porque ele abaixa o escudinho e expõe a sua cabeça, sorte que o cara lá não, 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 não acertou, tá? O que mais a gente pode Dar de call aqui depois de ver isso Se eu fosse procurar a câmera ele ia vir pra Mandou bem, mandou bem Então essa é só a dica que eu queria dar Vamos deixar ela aí no ar Ok, smoke não deu muito certo Doc, eu não tô muito afim Podia meter uns Capcom aleatório Ou eu posso Porra, e aí Vamos ver, vamos testar a tal da 12 do pulse Eu não funciono muito bem de 12 nesse jogo O pessoal fala que a 12 é muito forte, não sei o que Eu não Não sei, velho Eu não consigo jogar muito bem com a 12 do pulse É uma coisa que eu preciso melhorar aí um pouco Na minha zogatina Bora, vai Vamos fortificar tudo isso aqui Pra que os caras não façam com a minha pista Vocês perceberam que também o spawn bugou, né O spawn da porra do contente biológico Olha, eu não consigo, velho Olha, eu não consigo nem destruir drone com essa porra aqui Ah, agora foi, beleza Adeus munição pra destruir um drone Vou pegar a pistolinha aqui Apareceu o drone destruindo uma pistoleta Boa, garoto E agora, vai, vamos lá Previstado, nem vou correr, não Os inimigos localizaram com... Vou fechar aqui Ah, não sabia dessa paredinha, não Você acredita? Merda Rastreando inimigos Derde de baixo, bosta Emocionei Ah, não, derde de cima mesmo Tá Isso é muito ridículo, mano Não, derde de baixo As costas eu tomei Eu não vi, mano De cima Hum, olha aí, rapaz O problema desse negócio é que você fica meio cego também Eu ignorei a Ashe Eu devia ter saído dali Eles me cercaram Mandaram bem, mandaram bem, mandaram bem Fiz minha parte, né, velho Eu levei um Nem sei quem eu levei ali do time dos caras Bom, não foi o Termite, não foi a Ashe Poderia ter jogado mais safe Joguei, joguei mal, né Vai, amigo Ô, louco O que que foi isso? Ai, ai, meu Deus Essa arma Essa arma, mano Tá, todo mundo fazendo sua parte primeiro, né Matando e morrendo depois Então tá bom Ah, não, tá, não Só tem dois Dois, três Ai, minha nossa Vamos ver o que acontece Eu já não fiz minha parte, né, queridos Tô chateado Devia ter jogado melhor Mas eu falei pra vocês Que eu não manjo muito do pulso Tem que treinar muito, rapaz A parada do pulso é um pouco daquela Eita, cuzão, recua agora Nossa Ai Caralho, olha o quanto que essa porra Meia a vida do Hulk, cuzão E o Hulk é muito forte Pra ele tomar uma meada dessa Que essa porra do capitão É muito bacana, velho Deixa eu ver aqui da câmera Como estamos Nada Sempre que eu vejo assim Eu vejo alguém morrendo, ó Sempre que eu filmo algum brother Do meu time assim O cara morre Tomou um bocão Tomou um bocão? Já volta Desceu com calma Eu ficaria Eu recuario Momento de muita tensão, senhores 15 segundos Vou entrar igual a idiota Última flash Smoke O Lady levou um Faltam 5 segundos Tá vindo outro E... Nossa, que sorte Acabou ganhando Porque os caras não entraram Mano, o brother ali desconectou Faltando um segundo E esse cara tava levando de juros na bunda E aí o jogo acabou Sério É o segundo mais Sobretudo de todos os palmanos É isso aí Vamos terminar pra aqui Mais um vídeo de logo solitário Onde eu consigo dar uma dica Testar umas técnicas Uma parada um pouco diferente Daquela zoeira Que vocês estão habituados E se você gostou Se você quer mais Deixa o seu joinha Lembrando Eu odeio o Patif Estamos aí na época de BGS Então eu espero que vocês estejam curtindo aí Eu com certeza estarei Porque é muito legal o BGS Gente, é muito amor Enfim Muito obrigado por terem assistido aqui Beijinhos Se você for conta Até a próxima E valeu